Olá turminha, tudo bem com vocês? Pessoal, quem lembra que nós fizemos uma culinária super legal? Nós fizemos os biscoitinhos com as letrinhas dos nossos nomes Foi muito legal, né? Vocês fizeram aí em casa, com a mamãe, com a pai, com a vovó E aí, como que foi? Vocês gostaram? Foi muito divertido, não é mesmo? E qual que foi a parte que vocês mais gostaram? Aqui, a parte que eu mais gostei foi a parte de fazer as letrinhas Pegar, amassar a massa, fazer enrolar as letrinhas Parecia que a gente estava brincando de massinha, não é mesmo, turminha? E o que a gente usou para fazer esses biscoitinhos? Nós usamos farinha de trigo, o que mais? Usamos leite, usamos óleo Vocês colocaram açúcar? Olha só quantas coisas, né? Vocês costumam ajudar a mamãe aí na cozinha a fazer receitinhas gostosas? Sim ou não? Ah, é muito gostoso, não é mesmo? A gente poder aprender, ajudar a mamãe E foi muito divertida a nossa experiência de fazer as letrinhas dos nossos nomes Vocês fizeram a letrinha do nome da mamãe também? Do nome do papai? Me conta que eu quero saber E agora que a gente já fez a nossa atividade, né? Nós vamos relembrar qual foi esse momento preferido de vocês Porque na atividade da coxila Nós vamos fazer o registro desse momento preferido, hein? Então lembra, vamos pensar Vamos lembrar bem como foi Para a gente poder registrar esse momento na nossa coxila Com um desenho bem bonito, que vai ser a próxima atividade E não se esqueçam de ligar os ingredientes Pergunta aí pra mamãe Mamãe, o que a gente usou mesmo pra gente fazer receita? Nós usamos farinha, usamos leite, usamos açúcar O que mais que a gente usou? Sabe o que é legal que a gente usa? Que com esses ingredientes a gente consegue fazer muitas outras coisas A gente consegue fazer pães A gente consegue fazer bolos Vocês gostam de bolos? Sim, a gente consegue fazer salgados Olha só quantas coisas legais nós conseguimos fazer com os ingredientes dos biscoitos, hein, Derminha? Então é isso aí Agora vocês vão fazer o material didático na próxima atividade, tá bom? Então já vai lembrando aí Deixa a memória bem fresquinha Para poder lembrar e fazer um desenho lá Com um material bem bonito, ok?